Música O Madeiro de Natal continua a marcar o espaço físico das aldeias de toda a região da Beira Alta. Seja pela importância dos grandes toros de azinho ou sobreiro amontoados nos ados das igrejas e capelas, seja pelo convívio da população ao seu redor, o Madeiro permanece o momento-chave da expressão coletiva nas comunidades desta região Beira. Todos os anos, com o aproximar do Natal, no dia 24 de dezembro, a tradição do Madeiro de Natal na cidade da Guarda repetiu-se como tem vindo a ser cumprida todos os anos, em tarde de consoada, junto à Igreja da Misericórdia. Manda a tradição que o lume seja aceso antes do jantar e o final da tarde, ao som dos sinos da Igreja da Misericórdia, o Madeiro começou a arder perante centenas de pessoas que ocorreram a este local, animado com música e barraquinhas, com bebidas e doces regionais da época. Não faltaram as selfies, fotografias e vídeos para recordar o momento. Música 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 Música